E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como é possível investir e ganhar dinheiro com o BBB, o Big Brother Brasil. Essa temporada que nós temos aí pela frente, 2021, promete ser um dos maiores Big Brothers que o Brasil já teve. Então por isso que eu peço que você fique comigo até o final do vídeo pra poder explicar tudo certinho como é que funciona pra você apostar, onde é que você aposta, qual a casa de aposta que cobre. E como você analisar também, né? Beleza? Mas antes deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza galera? Então vamos lá, né? O Big Brother Brasil eu acompanho desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu assisto junto com a minha mãe, com a minha tia, com as minhas primas. Eu assisto o Big Brother desde pequenininho, eu lembro que teve um fazendeiro que ganhou na época, foi um dos primeiros caras que eu torci, porque antigamente eu assistia só por assistir mesmo. Mas aí, de qualquer forma ou não, a gente sempre acaba se identificando com alguma pessoa, né? Seja pela personalidade que se assemelha com a nossa, ou por a gente admirar uma pessoa também, pelas atitudes que ela tem dentro da casa. A gente cria simpatia por uns, a gente acaba não gostando de outros e a gente sempre fica na torcida por algum, né? E aí, quem é acostumado a assistir a televisão, ele acaba gostando muito mais do Big Brother do que quem não curte muito assistir, por exemplo, a Globo e as coisas que a televisão acaba trazendo pra gente, né? Mas eu sempre gostei e é possível também ganhar dinheiro com o Big Brother, né? Pra quem não sabe, esse canal aqui é um canal de apostas, né? Eu trabalho com apostas esportivas, com investimentos esportivos há mais de 5 anos. Minha especialidade é apostar em futebol, futebol brasileiro, mas você pode se especializar em várias coisas, várias modalidades pra que você possa lucrar com aquilo que você gosta. E reality show é uma das coisas também que as casas de apostas, né? Onde a gente coloca o dinheiro, elas ofertam pra gente poder apostar. Em algumas situações, as casas de apostas também acabam errando nas odds ao disponibilizar ali alguns paredões, principalmente no início, né? Porque é muito fácil você descobrir quem é favorito ou não, né? Através das pesquisas. Eu gosto muito das pesquisas que o Wall faz. Eu sempre, todo paredão, tô lá vendo. Eu faço minha votação, mas antes eu vejo como é que o candidato tá. Se tem uma diferença muito grande. E aí, você vai lá e confere as odds, que são as cotações. O que as casas de apostas estão oferecendo. Às vezes, tem um cara que é muito favorito pra sair e você consegue encontrar uma boa cotação pra ele ficar na casa, por exemplo. Ou pra ele sair da casa, por exemplo. Então, você tem que ficar de olho nisso, né? Esses erros que as casas de apostas acabam cometendo. E principalmente, se você assiste e acompanha as páginas de fofoca, elas são muito importantes porque, às vezes, o paredão, ele muda, né? Ele vira de um lado pro outro. Às vezes, tem um cara que é favorito pra sair da casa, mas ele tem uma atitude que é nobre dentro da casa. E, às vezes, o outro, emparedado, ele comete um agafe, comete um erro e aí ele começa a ser cancelado na internet. Principalmente, nessas temporadas atuais que tá tendo muito cancelamento. Então, numa atitude, em nenhum dia, em questão de horas, o paredão muda. Então, o cara que era zebra, ele começa a ficar favorito. Então, você tem que ficar de olho nisso também, nessas mudanças repetidas que acabam tendo no paredão. E as páginas de fofoca compartilham muito rapidamente. E a gente consegue ter, aproveitar boas oportunidades também, beleza? Então, é uma forma de se divertir, é uma forma de ganhar dinheiro também. Eu vou deixar aqui na descrição um link da casa de aposta que cobre o BBB, a Esporte Beta Ior. É uma casa de aposta excelente, que tem um bom bônus de início. Você pode depositar e dobrar a sua banca no primeiro depósito. Você também pode... a Esporte Beta Ior, ela vai disponibilizar os paredões, os favoritos, ali ao longo do programa. E é uma casa que patrocina o Flamengo, patrocina o Arsenal, patrocina alguns grandes clubes da Inglaterra. E você pode apostar por lá com tranquilidade, porque é uma casa de aposta muito boa também, beleza? O link vai estar na descrição. Tamo junto, qualquer dúvida, deixa nos comentários quem você está torcendo também, né? Já saíram aí os brothers dessa temporada. E você já pode colocar nos comentários também a sua torcida, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.